Se você puser coentro na sua alimentação, você vai se livrar de muito metal pesado. Se você coloca clorofila na sua alimentação, você vai se livrar de muito metal pesado. Então fazer esse detox que eles chamam aqui, que é um modo inglês de falar, fazer o detox você elimina isso aí. Isso te ajuda muito a não envelhecer prematuramente. Se você tem deficiência de proteína, você tem um envelhecimento prematuro, porque as peças estão precisando trocar, chama remodelagem. Então eu estou com um coração que está precisando trocar uma fibra. Eu não tenho a proteína, não troca. Ah, faz assim mesmo. É igual o carro que você não faz manutenção, ele não acaba ficando velho. Você tem que jogar ele no ferro velho um dia. Aqui é a mesma coisa. Então quando é que essa remodelagem ocorre? À noite. Por isso que é bom você dormir bem. Porque durante a noite você rejuvenesce. O processo de remodelagem está acontecendo durante a noite. E precisa de matéria-prima e precisa de hormônio. Você vai deixar os tijolos e o cimento empilhado lá para fazer o muro. Só que hoje o pedreiro não veio. Quando você voltar para casa à tarde o muro está pronto? Não, não tem pedreiro. Agora deixa o pedreiro lá e não deixa a matéria-prima para você ver o que acontece. Também nada. Você não comprou o tijolo, nem comprou a areia, nem comprou o cimento. O pedreiro veio trabalhar. No final do dia você chega lá e o pedreiro fala, não fiz nada, você não deixou a matéria-prima. Eu tenho que deixar a matéria-prima, que no caso é a proteína, e eu tenho que ter o cara para fazer o trabalho, que no caso são os hormônios. Então quando eu combino a matéria-prima com os hormônios, aí eu tenho um processo de me manter jovem. Muito mais tempo. Ele deve procurar um médico que saiba trabalhar com modulação hormonal. Não é que faz reposição hormonal, não. Reposição hormonal é com hormônio não bioidêntico. E esse médico vai fazer um pedido dos exames laboratoriais de sangue, de urina, de saliva. Vai ver o que está faltando nele. Primeiro vai dar uma parte nutricional. Muitas vezes vai fazer um detox. Porque hoje o solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Nós vivemos nadando em toxinas. Então todos nós estamos intoxicados. Eu tenho que tirar essa toxina. Se você come peixe de rio, os rios estão contaminados com mercúrio. O ar está contaminado com alumínio, tem chumbo para tudo quanto é lado. Tudo isso tem que ser tirado do corpo.